E o funcionário de uma obra morreu depois de despincar do 28º andar de um prédio em construção na zona sul de São Paulo. Salles chega aqui no estúdio agora para poder contar este caso para a gente. Foi apenas um funcionário ou teve outras pessoas envolvidas também neste acidente, Salles? Infelizmente tivemos o registro dessa morte. Bom dia para quem está nos acompanhando a partir de agora. E outros oito funcionários também acabaram ficando feridos, passaram aquele monte de tensão, de terror, por conta deste acidente que aconteceu no bairro Santo Amaro, zona sul da capital paulista. Um prédio de 28 andares onde este grupo estava trabalhando. O que aconteceu? Segundo informações passadas pelos investigadores, é claro que isso vai depender de um processo de investigação ainda maior nos próximos dias, uma peça deste processo, deste trabalho que eles iam exercendo, uma máquina, teria se soltado, pelo menos uma peça desta máquina, e atingido a região, a área onde estes trabalhadores estavam. Parte da estrutura cedeu, esses trabalhadores acabaram caindo também durante um período, e este homem que teve um ferimento mais grave, chegou a ficar pendurado ali numa altura de aproximadamente 100, 124 metros, uma altura bastante significativa, acabou tendo uma parada radiorrespiratória por conta dos ferimentos, não resistiu e depois de um tempo acabou sendo socorrido pelos bombeiros. 12 viaturas, 12 veículos do Corpo de Bombeiros foram direcionados para essa área por conta de uma possível avaliação, se a estrutura estaria comprometida ou não por conta da movimentação dessa peça que cedeu. Já descartaram essa possibilidade, a estrutura continua fixa, foi apenas um acidente mesmo com essa parte que cedeu, mas tiveram uma certa dificuldade para acessar a área onde esse grupo de oito funcionários estava, inclusive precisaram usar gruas, andames, para terem acesso a essa parte mais alta e conseguir resgatar esses trabalhadores, infelizmente com registro de morte de um desses funcionários, desses operários. Os bombeiros, inclusive, disseram para a polícia depois que essa tragédia só não foi maior porque todos eles usavam os EPIs, que são os equipamentos de segurança, os capacetes, coletes também estavam amarrados em cordas, em feixes bastante resistentes, foi isso que acabou salvando a vida desse grupo maior, senão essa tragédia teria sido maior, outras vidas poderiam ter sido perdidas por conta da não utilização desses EPIs, mas nesse caso todos os funcionários estavam usando. A Prefeitura já adiantou que a obra está regularizada, tem toda a questão da documentação, Alvará, ok, nenhuma irregularidade apontada até então, foi mais essa tragédia, então por conta dessa peça que acabou se deslocando. Esse homem, depois de retirado de lá, acabou sendo levado para um hospital, mas a morte dele já foi constatada ali no local mesmo. Um outro funcionário, mesmo depois de retirado dessa altura, apresentou ali alguns ferimentos leves, também foi levado para um hospital da região, passou ali por atendimento médico e na sequência foi liberado. É claro que a gente entrou em contato com a empresa responsável pela contratação desses funcionários e também pela empresa responsável pela obra. A direção diz que lamenta todo o ocorrido, lamenta muito que esse acidente tenha acontecido, que estão colaborando com as investigações, estão prestando todo o auxílio necessário, tanto para a vítima quanto para esses funcionários que ficaram feridos nesse acidente bastante trágico na zona sul da capital paulista, Júlia. Obrigada, Salles, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais destaques aqui no SBT News.